Você tem dificuldade de respirar ou palpitações? Isso pode ser insuficiência cardíaca. Trata-se de uma das doenças do coração mais comuns e mais graves, uma vez que o coração não consegue bombear o sangue e o oxigênio de maneira suficiente para o organismo. Com o tempo, surgem sintomas como dificuldade para respirar, fadiga, fraqueza, inchaços, palpitações, entre outros. A causa mais comum para insuficiência cardíaca no Brasil é a doença arterial coronariana, DAC, que provoca o estreitamento dos vasos sanguíneos. Outros fatores de risco estão associados aos maus hábitos, infecções e outros problemas de saúde, como apneia do sono, diabetes e infarto. Nos casos mais graves, pode ser necessário realizar um transplante de coração. Se você quer evitar as doenças do coração, pratique atividade física. Pare de fumar. Tenha uma dieta equilibrada. Controle o colesterol. Não beba e evite o excesso de sal. Se você sente alguns desses sintomas, procure seu cardiologista. Se essa informação foi importante para você, compartilha e me segue.